olá pessoal muito bom dia então dia 21 de dezembro véspera de natal nós estamos aqui vou dar continuidade então hoje depois uns três quatro dias né continuar nossas vídeo aulas aqui pra vocês então eu que vou fazer eu agora é como a gente já tem aqui ó categoria funcionando já temos cidade funcionando é tudo ordenando aqui beleza temos usuário aqui também funcionando ordenando pesquisando está tudo funcionando 100% agora eu vou mostrar aqui pra vocês o fornecedor tá ok porque eu vou mostrar o fornecedor porque nele vai ter então um relacionamento vai ter uma chave estrangeira então é por isso que eu vou estar mostrando como a gente vai estar implementando ele por aqui ok então deixa o primeiro ver aqui o meu fornecedor que a gente precisa ter a tabela no nosso banco para a gente poder estar criando o nosso fornecedor né então tô abrindo aqui vamos procurar aqui onde é que tem o meu fornecedor tá aqui ele deixa eu ver dar um preview aqui então tá aqui o meu fornecedor certo veja o que é com conforme essa essa relação que a gente fez eu tenho aqui o meu sítio código tão vendo aqui esse sítio código aqui então é minha chave estrangeira aqui ó então fora de que vejo que eu tenho aqui um constante tem minha chave primária aqui e tenho a minha chave estrangeira que constante é ficar cidade fornecedor vejo que tudo isso aqui foi criado então de forma automática né então deixa 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 eu copiar isso daqui vir aqui no nosso a gente acessar se aqui meu local host aqui nossa php mais de mim existem várias ferramentas para isso pessoal carinho que que é só que já nem sei mais carinho de compras né vamos aqui nosso sql aqui e vamos colar isso aqui aqui dentro a única coisa que eu vou acrescentar aqui a gente está fazendo para eles e eu o alto incremento estou marcando ele aqui beleza vamos ok vamos andar executar isso daqui já criou aqui com sucesso já tenho aqui o meu fornecedor se você clicar aqui em estrutura e clicar em gerações ataque todas elas ó você poderia estar fazendo um relacionamento manual aqui ok mas não não venha o caso aqui vamos lá vamos ao que interessa tá mas aqui já está criado aqui beleza sem por cento então agora o que a gente vai fazer vamos vir aqui no nosso programinha aqui que a gente está trabalhando vamos pegar aqui então o usuário que é o que tem mais campos certo espero que o nosso usuário usar aqui um control de a e vamos então agora trabalhar com esse nosso fornecedor certo então vamos vir aqui damos um f2 opa que foi que eu fiz aqui ou dois cliques tanto faz né e vamos mudar aqui para fornecedor então pessoal aqui a gente vai ter uma chave estrangeira que a gente vai ter que estar trabalhando fornecedor 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 e 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 aqui mais um cliquezinho uma coisa tão simples eu quero ser fornecedor e e aqui então tem uma o último aqui e 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 começar a manipular aqui na tabela de fornecedores. Vamos começar aqui pelo fornecedor form. Pela manutenção, que é o que mais tem itens aqui dentro, certo? Então vamos ver aqui, vamos trocar tudo que for usuário por fornecedor, beleza? Usuário por fornecedor, vamos trocar tudo, beleza? Agora tudo que tiver uso underline, vamos trocar por for underline, certo? Então tudo que for uso underline por fornecedor underline. Aliás, na verdade eu vou ver aqui, a é só for, estão vendo aqui, é só for, é só for underline, replace all, beleza? Vamos ver o que mais tem aqui, deixa eu só fechar isso aqui, vamos ver agora, vamos dar uma rápida olhada, tem o fornecedor manutenção, resultado fornecedor manutenção, efetua conexão, listar fornecedor, ordenação ordem, for nome, vamos conferir aqui, se nós temos for nome, veja que nós temos aqui, nós temos na verdade for razão social e for nome fantasia. Certo? Então provavelmente aqui vamos fazer o for razão social. For razão social. Ok, então temos aqui for razão social, o que mais que nós vamos pegar aqui? Vamos ver aqui, agora tabela de fornecedor, desde que o for, vamos botar aqui, razão social de novo. Manda filtrar por order by ordenação, beleza? Aqui temos agora for código, confere, confere, for código, confere ali, beleza? Que vai pegar o código passado por parâmetro, ok? Vamos ver o incluir agora, nós temos for razão social, razão social. Nós vamos ter aqui o for nome fantasia, nós temos aqui então depois o for endereço, desde que aqui a gente não está usando chave estrangeira, né? Depois a gente vai ter o for bairro, também não é chave estrangeira, vírgula, depois a gente vai ter o for o que? Forne, depois a gente vai ter aqui o for responsável, vejo que dá um pouquinho de trabalho, claro que dá, né? For responsável, opa, for responsável, for email, depois temos o for cnpj, e temos o for cnpj, e temos também ainda aqui o cnpc código, né? A gente não pode esquecer de inserir o cnpc código, até já vou botar aqui no começo, cnpc código, ou seja, o código da minha cidade, cnpc código, beleza? Ok, agora a gente só precisa ajeitar aqui então, ou seja, aqui eu vou pegar então o cnpc código que vai ser passado por parâmetro, né? Então deixa eu botar aqui, cnpc código, cnpc código, que vai ser passado então por parâmetro. Depois aqui eu vou ter aqui o cid, aliás, cid não, é fornecedor, razão social, veja pessoal que agora, isso aqui vai ter que ser exatamente o que tem lá em cima, né? Agora vai ser o nome fantasia, for nome fantasia. Agora vem aqui o for endereço, onde é que está aqui, for endereço. E agora eu vou ter que dar continuidade aqui, dando ctrl c e ctrl v para poder finalizar. Então como essa videoaula já está em quase 10 minutos, então eu vou continuar na minha próxima videoaula. Valeu, um abraço, até mais e tchau.